O que você fez dentro do bonde? Já testou dentro do bonde. Pode arrancar. Você arrancou do pé também? Você arrancou do pé também? Você ia pro lado do bonde? Isso aí mano, moral. Tira o outro também. Isso aí não é clips não. Isso aí é feito com arame de empregador de boca. Você fez esse arame ou você arrumou ele de alguém lá? Eu fiz esse arame. Você fez mesmo? E como que você sabia que dá tão certo na algema assim? Como que você testou? Porque eu já vi tirando arame de cadeia, eu aprendi na cadeia. De cadeia, de cela em cela e tinha tirados aí. Não, isso aqui eu vi.